Este é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. As compras governamentais respondem por um terço do faturamento global da indústria do livro no país, conforme mostra a pesquisa produção e vendas do setor editorial no Brasil. Qual a importância dessa modalidade de vendas para os editores? É coisa só para editoras grandes? Quais os caminhos das pedras para se acessar os editais? No episódio de hoje, recebemos Felipe Poletti, diretor comercial da Editora do Brasil, que apurou a metade do seu faturamento com vendas governamentais. Junto com ele, temos Natália Vieira, da consultoria Radar de Licitações, que ajuda as editoras a encontrar editais e também das melhores práticas para conseguir atingir estas vendas tão esperadas. Este podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POG? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POG da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 151, do dia 8 de fevereiro de 2021, gravado no dia 29 de janeiro. Eu sou Fábio Herrara, com Maju Alves e Leonardo Neto, e vamos ouvir nossa conversa com Felipe Poletti e Natália Vieira? Antes de mais nada, super obrigado Felipe e Natália por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje para a gente conversar aqui nesse segundo episódio do podcast do Public News de 2021. Como o Fábio explicou, na cabeça, a gente vai falar aqui sobre essas compras governamentais, esses editais e licitações de compras por parte de governos, tanto federal quanto os municipais e os estaduais também. E aí que a gente tem na pesquisa produção e vendas do setor editorial brasileiro que um terço do faturamento das editoras vem dessas compras. Os dados de 2019 apontavam que 1,6 bilhão de reais do faturamento das editoras foi feito em compras dessa modalidade para governos. Então é de fato uma coisa super importante para o mercado. Talvez a gente pudesse começar, Felipe, você contando aí na Brasil que importância tem esse tipo de vendas dentro do faturamento da editora e como é que são as estratégias para vocês alcançarem cada vez mais vendas nesse sentido. Legal. Leonardo, Fábio, Maju, obrigado aí pelo convite, prazer estar aí com vocês, obrigado por me receberem. Realmente, as vendas governamentais são super importantes para o mercado. A gente tem de começar lembrando do número de alunos que hoje o país tem nas redes estaduais, municipais e também federais. São quase 40 milhões de alunos na rede pública, enquanto na rede privada nós temos um pouquinho mais de 9 milhões. Então é um universo gigantesco de estudantes que estão na nossa rede pública de educação e realmente não tem como nenhuma editora virar as costas para isso. Você comenta, né, de um terço do faturamento do setor está calcado aí nas vendas governamentais. Aqui para nós, na editora do Brasil, essa relação é até um pouquinho maior. A gente vem trabalhando aí nos últimos anos numa relação 60 mercado privado, 40% mercado público e o ano passado a gente chegou muito próximo até de 50% a 50%. Então, realmente é uma área importante, estratégica e vital aí para todas as editoras. Deixa eu aproveitar já, caminhando nesse tipo de compra, né, também para colocar a Natália. A gente sabe da importância, né, acho que da existência dessas licitações, etc. Apesar que a gente tem visto, acho que talvez uma coisa de 5 a 10 anos, uma queda nessas compras também e uma variação, né. Fico imaginando se essa importância também pode ser um pouco aflitiva no sentido de mudança de governo, de tipos de compra e etc. Isso afetar muito o mercado, né. Como que vocês analisam isso, pensando nos últimos anos e hoje em dia, né? Sem dúvida, o regime de governo influencia muito na quantidade de compras que vão ter sido feitas tanto pelos municípios, quanto o Estado, quanto do governo federal em si. Mas, ainda assim, nós temos uma grande quantidade de movimentações nessa parte de licitação. Porque, querendo ou não, a quantidade de alunos ainda é uma quantidade muito grande e que você precisa continuar, tanto para as bibliotecas, quanto para o próprio ensino, na adoção normal de sala de aula. Então, até hoje, nós temos uma significância muito grande para essa parte do setor de licitações e, talvez, o que a gente tem acompanhado nos últimos, assim, três anos é uma tendência de editoras pequenas e médias também conseguirem fazer parte dessas seleções. Nós falamos de um PNLD, por exemplo, de 2018, que nós tivemos uma boa quantidade de editoras pequenas e médias conseguindo participar, que já foi uma coisa muito diferente dos anos anteriores. As experiências que nós tínhamos eram um grande domínio das editoras maiores. Então, agora, o que nós precisamos? Nós precisamos que essas editoras pequenas e médias consigam ter uma maior capacitação e um maior trabalho interno, um direcionamento para a área de licitações, para que elas se tornem mais competitivas, para que elas possam chegar a uma estrutura, como o Felipe falou, de quase 50% do faturamento a de vir dessas licitações. É muito comum o pessoal me perguntar assim, mas, poxa, por que os nossos livros não são selecionados pelas prefeituras? Por que o pessoal não mexe com o nosso catálogo? Mas qual o trabalho que você faz? Qual a estratégia que você faz para atingir esse nicho? O que você faz para falar com aquelas prefeituras? Eu acho que o Felipe pode falar um pouco sobre isso, porque a Editora do Brasil é uma das editoras de referência nessa parte, que é um trabalho que é feito anterior ao processo licitaçório em si, para garantir essa influência, essa possibilidade maior dessa compra de licitação. Certo, Felipe? É isso mesmo, Natália. Acho que você coloca muito bem aí essa parte do trabalho com as prefeituras, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente separar o PNLD, né? Que é o Programa Nacional do Livre e Material Didático, das demais licitações, né? Do âmbito municipal e até mesmo estaduais. O trabalho em prefeituras, né? Ele é super importante, o Brasil, um país aí com mais de 5 mil municípios, e se a gente pensar que, por exemplo, a educação infantil ainda não é atendida em 2021 pelo PNLD, ela vai passar a ser atendida só em 2022, e a gente tem um universo aí de quase 4 milhões de estudantes na pré-escola, então, quer dizer, é um mercado em potencial enorme que existe nas prefeituras, e boa parte dessas escolas, elas são municipais na pré-escola. E é importante, é necessário esse relacionamento com as redes, né? Então, você apresentar o teu livro, apresentar o teu catálogo, porque muitas vezes essas licitações, elas vão ser desenvolvidas, pensadas, a partir de uma demanda que os próprios editores acabam gerando nessas redes. Então, você ir mostrar um livro, né? E o que pode ser feito a partir disso, muitas vezes surgem possibilidades, né? Nas redes, a partir desse trabalho que é feito de relacionamento. Ele é fundamental aí para os municípios. E, Natália, quando você citou aí, né, essas empresas, essas editoras de pequeno e médio porte que estão participando de certames federais, eu estou entendendo que isso foi uma coisa que veio junto com o PNLD literário, né? Que era comum que as editoras de pequeno e médio porte participassem de editais, lá atrás, com o PNBE, com o Programa Nacional Biblioteca na Escola, e depois isso ficou, elas ficaram sem participar por um período e voltaram agora graças ao PNLD literário. Eu estou fazendo uma análise correta dos fatos aí, porque acho que poucas editoras pequenas ou nenhuma conseguem vender livros didáticos, efetivamente, para um programa federal, né? Eu tenho a impressão, sei lá. Você está corretíssimo, Léo. Exatamente, depois do PNLD 2018, nós vimos uma grande quantidade de pequenas e médias editoras mais engajadas dentro desse setor e ir se abrindo para a ideia da licitação, porque a licitação, ela exige uma pré-estrutura. Eu sempre falo que antes de você escolher um edital, você precisa organizar a casa. A editora, ela precisa correr atrás da documentação necessária para participar de uma licitação. Existem alguns documentos que são gerais, como deixar o seu cicatronizado, algumas certidões, e tudo isso demanda um investimento, porque muitas dessas certidões exigem uma taxa, e um tempo prévio, porque tudo precisa de um tempo para ser emitida. E acontece muitas vezes, já aconteceu bastante no ano passado, desde que a gente montou o radar de licitações, das editoras mandarem para mim um edital, que abri em dois dias, falando, olha, eu quero participar dessa licitação, me ajuda. Eu falei, olha, sua documentação não está em dia, não tem como. Antes de você pensar em procurar um edital, em caçar uma licitação para você participar, você tem que se estruturar para isso. Primeiro, você organiza a sua casa, porque a questão são os detalhes na licitação. O Felipe sabe, né, já deve ter pego muitas vezes licitação nesse tipo de situação, mas é muito comum você ganhar uma licitação, e na hora da documentação de habilitação, o leiloeiro vai e identifica que algum detalhe foi deixado escapar. E esse detalhe faz com que ele chame o segundo, que se o segundo não estiver também com a documentação toda correta, ele vai chamar o terceiro, e assim vai. Então, às vezes, um detalhezinho, uma coisa de uma má interpretação de um edital, ou de uma separação errada da documentação, pode prejudicar completamente uma editora. Então, eu acho que é uma coisa que está mudando no pensamento das pequenas e das médias editoras, pela experiência que eu tenho tido conversando com as editoras da Libre, batendo papo com esse pessoal e vendo o próprio fluxo de perguntas no radar, é uma preocupação maior em criar um ambiente para participar das licitações. Para você participar de licitação, você tem que se preparar, você tem que identificar os documentos, estar com eles já previamente preparados, suas certidões, saber aonde você quer procurar um tipo de licitação. Existem vários portais, não são só o Comprasnet, tem o Alicitações do Banco do Brasil, tem o Portal de Compras. Então, tem diversas formas dessas editoras participarem das licitações, e mais do que isso, elas têm que identificar o que a gente chama no marketing digital de o nicho. Quais as possibilidades que elas têm dentro das licitações? Uma editora, um CNPJ, que é somente editora, ele te permite o quê? Procurar licitações que falem para editar e publicar livros de determinadas instituições, editar e publicar livros referentes à história local de uma determinada sociedade, de uma determinada cidade, perdão, e ele te permite também procurar essas listagens maravilhosas de prefeituras que o Felipe estava comentando. Só que, para você participar de uma listagem dessa de prefeitura, você precisa ter feito um trabalho prévio de divulgação, você precisa de uma estratégia. Se o edital sair em agosto, isso significa que aproximadamente três meses antes é que foi feita essa seleção. Então, o que você fez três meses antes, ou antes até disso, para que o seu edital, para que a sua editora seja conhecida por aquela prefeitura? Qual foi a estratégia? O que é um tipo de política completamente diferente de uma distribuidora. Para uma distribuidora, ela não precisa fazer esse trabalho prévio, por exemplo, com as secretarias. Ela pode atuar com a listagem pronta, mas, para ela ter um preço competitivo, ela precisa ter uma boa relação com as editoras que foram selecionadas. Então, você identificar qual o seu nicho, quais os seus objetivos e as suas possibilidades do seu CNPJ, dos seus objetivos de empresa para licitações, é uma coisa fundamental para você desenhar as estratégias que serão adotadas. Felipe, talvez valesse você falar um pouquinho das estratégias aí, de quais estratégias a Brasil tem adotado para se aproximar tanto de quem faz essas listas e conseguir espaços nessas licitações? Eu acho que o trabalho nas prefeituras, Leonardo, por exemplo, a editora hoje tem um núcleo na área de relacionamento, na área comercial, dedicado a trabalhar as redes. Então, por exemplo, a gente tem novas administrações, tivemos eleições no final do ano passado, então você já tem todo um mapeamento de quais municípios estão com um novo secretário de educação, você já inicia um relacionamento, um primeiro contato com esse novo secretário, quais municípios o secretário permaneceu, quer dizer, são realmente oportunidades que a gente tem para a venda de livros direto nas prefeituras, mas que você tem que ter esse trabalho prévio de saber para quem apresentar, saber quem é o decisor, quem que vai tomar a iniciativa de eventualmente possibilitar essa compra. E eu gostaria de falar um pouco do PNLD também, eu acho que a gente não pode deixar de lado esse que é o maior programa de compra de livro do mundo, o que a gente ouve falar, não tenho certeza se realmente é o maior, mas pelo tamanho do Brasil, pela nossa população, dá para dizer que é um dos maiores com absoluta certeza. E é um programa muito rigoroso, realmente hoje para livro didático, infelizmente a gente tem cada vez um número menor de editoras participantes, porque o investimento é muito alto, a complexidade que envolve a inscrição de um livro didático no PNLD, realmente ela não é pequena. Mas foi com muita alegria que a gente viu o renascimento do PNLD literário, o PNBL ficou abandonado ali por algum tempo, a gente chegou até a ter uma inscrição no PNBE que era o PNBE de temática indígena e nunca tivemos um retorno desse programa, foi um programa que acabou não acontecendo e foi muito legal quando a gente viu o PNLD se ampliando para a literatura infantil e juvenil também. E melhor ainda a participação de diversas editoras, né? É que bom que nós temos essa diversidade de autores, de casas editoriais no literário, como infelizmente a gente não vê hoje no didático. Outro dia a gente fazia um estudo aqui na editora e vimos que acho que era o PNLD 2014 de Fundamental 2 tinham 15 editoras participantes com o livro aprovado. Hoje a gente pega um programa e temos ali no máximo seis editoras e parte dessas seis editoras são de um mesmo grupo. Então realmente diminuiu muito o número de participantes aí no didático, mas na literatura felizmente a gente consegue ter uma diversidade que é super importante. E Felipe, você falou, trouxe esse número que é um tanto impressionante que no ano passado 50% do faturamento da Brasil foi com vendas para governo e a Natália está aí defendendo que as editoras se preparem para poder abocanhar mais partes desse dinheiro que está aí e aí me fez soar um alarme na cabeça, que era uma coisa, eu entrei no Povett News em 2014, finalzinho de 2013, começo de 2014 e eu via muito, e foi justamente naquela época que o PNBE já estava a balança mas não caiu, na sequência ele caiu, então eu via muito histórico de editoras que tinham sido criadas especificamente para atender PNBE e que agora naquele momento elas estavam vivendo um momento dramático até, porque dependiam muito dessas compras governamentais que, como a gente começou a nossa conversa aqui dizendo também, ela vai muito ao sabor dos governantes, tirando o PNBE de livros didáticos, eu acho que nem o literário ele está tão sedimentado assim na lei, acho que é um decreto que pode cair a qualquer momento, basta querer, se eu não estou enganado, eu posso até estar enganado a essa validade jurídica do PNLD literário, não corre o risco de ficar muito na mão desse grande cliente que pode amanhã decidir não comprar mais nada e aí como é que ficam essas editoras que apostaram tanto as suas fichas nesse segmento? É uma boa pergunta, a questão do literário Leonardo está garantido sim, quando a gente teve o decreto em 2017 em que houve a mudança de PNLD que era o Programa Nacional do Livro Didático para Programa Nacional do Livro e Material Didático então formalmente o literário ele está contemplado no PNLD e para sair lógico precisaríamos ter um outro decreto uma atualização na norma do PNLD que felizmente é um programa de Estado e não um programa de governo então isso isso dá uma tranquilidade para a gente mas eu acho que é isso que responde também a sua pergunta por ser um programa de Estado e a gente e um programa muito sério o livro que chega para as escolas é um livro de muita qualidade a avaliação pedagógica é muito rigorosa as etapas legais que a Natália descreve de documentações de contratos da parte fiscal poxa é um rigor tremendo e não poderia ser diferente uma licitação pública por ser um programa de Estado e por ter essa permanência então hoje nós temos ciclos de quatro anos cada segmento o livro permanece quatro anos na escola então agora em 2021 nós faremos o livro do PNLD 2023 que é o primeiro ao quinto o ano que vem a gente sabe que vai fazer o 2024 que é o sexto ao nono e assim sucessivamente é isso que nos dá alguma tranquilidade de investir dessa forma para chegar nesse 60 40 de faturamento mas lógico que sempre há algum risco ano passado mesmo no início da situação da pandemia havia um um temor muito grande das editoras no sentido de que se o calendário do governo seria mantido felizmente foi foi rigorosamente mantido né todos os programas aconteceram os editais foram lançados e isso foi um respiro fundamental aí para para todo o mercado e Léo se você me permite complementar um pouco isso que o Felipe está falando tem tem uma questão que para pequena e média editora está sendo uma grande dificuldade pelo menos é uma coisa que tem sido muito relatado e discutido sobre o PNLD que é exatamente a infraestrutura que você precisa montar para que o seu livro sequer seja analisado para sequer entrar nesse tipo de seleção muito se discute hoje sobre a infraestrutura dos vídeos da parte de tutoriais que foram pedidos pelo PNLD porque você agora além da editora ter todo o processo de cuidado do livro de trato do livro de tentar montar aquele manual do professor que para o ensino médio veio extremamente extenso dentro de toda uma parametrização da BNCC você ainda precisa produzir um material de vídeos um material interativo que esteja ligado a cada parâmetro que eles pré-estabeleceram então está muito complicado porque o editor ele não só tem que fazer o livro como tem que ainda produzir um material e contratar um terceiro porque a maioria das editoras não tem ainda uma infraestrutura por exemplo de um estúdio de gravação para produzir esse material só para poder participar da seleção muito se questiona hoje se não seria melhor se não seria mais viável pensando nas pequenas e médias editoras que por exemplo isso fosse um segundo passo que primeiro você submetesse a sua obra junto com o material do professor e num segundo momento você submetesse esse material de apoio porque acaba que uma editora pequena hoje você consegue esse material na faixa de uns 20 22 mil não é qualquer editora que tem isso por título para poder investir para um PNLD então muitas vezes o PNLD apesar de ser uma opção maravilhosa que é o que o Felipe falou te dá uma sensação ainda que instável por questões de governo mas te dá uma sensação de segurança porque você sabe que está ali que as datas foram mantidas que você pode participar existe um outro lado que para você participar é muito difícil para uma editora pequena e média desembolsar toda a infraestrutura que precisa só para participar de uma seleção é muito complicado concordo com a Natália e acho que é um exemplo de uma transposição de uma exigência do didático para a literatura que não haveria necessidade então isso muitas vezes ocorre por ser um único edital algumas exigências do livro didático acabam sendo transpostas sem necessidade e concordo com você Natália é um conteúdo que poderia ser apresentado após a avaliação você tendo o material aprovado e até mesmo vendido você poderia aí sim produzir esse vídeo que a gente sabe que é importante mas realmente falta fôlego para apresentar tudo logo de saída o que o edital nos pede agora Leonardo é um aprendizado porque a editora do Brasil ela vem fazendo ela vem tendo esse olhar mais direcionado para PNLD há oito anos e para a gente estar na posição que a gente está hoje a gente a gente já a gente já sofreu bastante para aprender e você reprova muito até você começar a ser aprovado então é um é um processo que não é imediato você precisa construir ao longo de pelo menos um programa anterior para aí sim você ter um já uma determinada um determinado nível de de maturidade assim do teu conteúdo de acordo com com o que o PNLD pede para você ter mais uma participação maior mas isso não é do dia para a noite não é muito investimento e muito trabalho dos editores os editores trabalham demais nessas obras é é muito muito trabalho mesmo aí do aqui do time aproveitando voltando já que a gente está comentando de editoras de vários tipos imaginando que eu tenho uma editora com o Leonardo Neto o Errare Neto limitado só que somos uma editora pequena só que a gente sabe da importância de compras governamentais você falou do caminho de ficar atento de estar com a documentação pronta ok isso é uma parte mas também assim eu não tenho uma estrutura para ir visitar todas as cidades talvez eu ficar na minha cidade por exemplo São Paulo então assim como que funciona um pouco desse passo a passo como que eu faço isso e outra coisa também é claro que no final você está fazendo uma grande eu não sei se é a palavra adequada mas não corre na melhor que é uma aposta você tem um investimento relativamente alto para seguir todos os programas dependendo por exemplo no nível federal isso vale a pena também no final das contas claro que talvez ao longo a médio prazo mas assim para uma editora pequena vale fazer esse investimento fácil toda essa aproximação Felipe eu vou começar e você finaliza tá bom e dá a experiência do Brasil olha participar de um PNLD sempre vai valer a pena mesmo que você tenha um investimento alto você tem um retorno muito significativo também vai depender muito da quantidade de divulgação que você vai conseguir investir mas tem editoras pequenas que fazem um investimento razoável em divulgação e eles conseguem uma venda de 100 a 150 mil exemplares e isso dá um retorno muito significativo e que para uma editora pequena e média faz uma diferença enorme no capital para você poder se organizar nos próximos 2, 3 anos é esse tipo de estrutura que você consegue de retorno de um PNLD então vale a pena? vale toda a questão é como você se organizar e como você se estruturar para participar desse edital o que a gente vê muito são as pessoas acreditando que elas conseguiriam sozinhas estruturar tudo que esse PNLD precisa e não funciona dessa forma nós infelizmente nós dependemos de outras pessoas nós precisamos fazer uma contratação de uma mão de obra qualificada de profissionais de serviços para poderem ajudar durante todo esse processo porque você precisa a documentação você precisa encaixar muito a sua obra e eu achei muito interessante que o Felipe falou que lá no Brasil os editores ficam revendo a obra várias e várias vezes porque isso é uma constância você tem algumas parametrizações obrigatórias do edital que estão sim muito ligadas ao período de governo que a gente estiver vivenciando e que essas obras elas precisam estar nessas diretrizes ou compreender essas diretrizes então às vezes você adapta a obra para aquele edital para aquelas determinadas questões e ainda tem que produzir esse material complementar para poder fazer a submissão de vídeos que você sempre precisa de um profissional de estúdio de uma autorização é lógico que existem editoras que conseguem a aprovação mesmo preparando isso de uma maneira mais caseira só que é um índice muito menor então vale a pena investir mas você precisa se preparar para fazer esse investimento em editora pequena e média tudo precisa ser pensado para você investir num PNLD para por exemplo esse que o Felipe citou que vai acontecer em setembro você precisaria agora começar a organizar a casa começar a selecionar as obras para produzir o material para quando chegar lá em setembro está tudo pronto esse seria mais ou menos o caminho é isso aí e Fábio logicamente uma editora com com uma presença em âmbito nacional ela ela vai ter uma facilidade maior para atingir mais municípios então é fato de que isso faz muita diferença mas por outro lado a gente conhece casos de editoras regionais e que tem uma participação muito significativa na região em que ela atua nós temos exemplos de editoras na região nordeste então é possível você ter um trabalho em âmbito nacional mas também em âmbito local seja na sua cidade na sua região ou ou estado e vale a pena investir sim a Natália tem toda razão mas com planejamento com cuidado então se você é uma editora pequena é tá inseguro vai vai com um título né você pode escrever dois títulos por CNPJ então faz bem feito um título né consegue aprovação desse título no programa seguinte com o retorno desse título você já consegue entrar com dois quer dizer se planeja né faz esse 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 plano de participação no PNLD que o retorno né a gente não pode dizer que é certo mas é uma escala grande tiragens aí de de 100 150 mil exemplares né algumas vezes nem todos os títulos nós temos tiragens menores também é importante a gente falar senão todo mundo acha que qualquer título vai vender 100 mil exemplares não não é assim tem livros com tiragens bem menores mas se você acerta né é um retorno muito muito importante aí pra uma pra uma editora pequena pra uma editora média e pras editoras grandes da mesma forma tá é só só uma uma complementação aqui mas assim é uma pergunta besta mas é que eu demorei pra entender porque o valor unitário sempre é muito baixo né você pensa assim como editor você fala assim nossa vou vender por isso né por um um jornal preço de um jornal de domingo e olhe lá só que no final é muito diferente da livraria que você fala teoricamente você ganharia um valor muito maior mas qual que é essa matemática que faz vale a pena isso é a escala né você tem o teu custo industrial teu custo de produção cai muito pela pela tiragem elevada e com isso você consegue vender ao preço isso que que a gente é muito difícil a negociação né a Natália sabe disso então uma vez que é aprovado e você já tem o número de exemplares que foi escolhido você tem a etapa de negociação que ela é super complicada então é uma briga feia nessa parte até a gente briga por 0,01 centavo ali no preço final que faz diferença no todo então é a escala Fábio se você tem 100, 150 mil exemplares você vai ter um custo x unitário muito diferente de uma tiragem de mercado que é uma média de 2 mil exemplares por exemplo Felipe o PNLD 2023 vai pedir pela primeira vez livros digitais como está as discussões sobre isso já tem uma interlocução com um FND sobre esse assunto boa pergunta Marju foi a grande novidade em dezembro do ano passado a minuta do edital foi publicada e até agora o edital não foi publicado imagina-se que esse atraso na publicação do edital seja por conta do livro digital que é a grande novidade então a gente não tem nenhuma informação a não ser a que ouvimos durante a audiência pública de que o 2023 iria contemplar o livro digital tanto para o didático como para a literatura então a parte do investimento vai aumentar também para o literário então um ponto que nós falamos aqui de se apresentar após o resultado da avaliação o livro digital isso é super importante até para o livro didático e foi uma das solicitações uma das das indicações que nós fizemos já até durante a audiência pública então não temos outra informação senão as que ouvimos na audiência de que vai ter o livro digital e de que estão estudando se esse livro digital vai ser em HTML5 ou se vai ser em EPUB a gente não tem nenhuma outra informação a não ser essa já 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 indo para os finalmentes aqui da nossa conversa eu queria perguntar para você Natália eu pedi na verdade que você falasse um pouquinho do radar de legislações eu vou fazer um merchan cruzado aqui você faz o seu merchan e eu faço o meu porque a Natália é parceira nossa do Publish News mais Felipe você não sabe do que se trata isso ainda mas eu vou te explicar o Publish News está lançando esse episódio aqui vai ao ar se não me engano no dia 8 de fevereiro no dia que o Publish News está lançando o seu portal de informações o portal de notícia ele já vai completar 20 anos agora em 2021 e a gente está lançando um portal de informações que a gente vai ter a lista dos mais vendidos expandida em gráficos interativos vai ter uma série de colunistas novos e trazendo análises profundas sobre os mais diversos segmentos da indústria editorial e a Natália vai ser nossa parceira trazendo um pouco do radar de licitações dela para dentro da plataforma do Publish News mais com acesso para os nossos assinantes Natália então você podia falar um pouquinho fazer o seu merchan já que eu fiz o meu agora você faz o seu merchan contando para a gente o que é o radar de licitações como é que funciona como é que te acha etc muito obrigada Leal então qual é a ideia do radar de licitações o radar de licitações ele surgiu exatamente para possibilitar a pequenas e médias editoras terem contato com esse universo das licitações que para muitas ainda é estranho qual é a ideia dele no Publish News mais nós vamos divulgar toda semana uma quantidade de editais semanais de oportunidades semanais para que as pessoas possam conhecer essas licitações e possam participar então para uma empresa participar dessa licitação ela vai precisar verificar a documentação que a gente vai dar de uma forma bem mais simplificada para que eles possam fazer um checklist para verificar o que eles podem o que eles já têm em mão e como eles poderiam participar e a forma de cadastro de participação para a própria atividade em si no radar de licitações da estrutura completa como que funciona você tem além desse alerta semanal você tem módulos de mentoria e de acompanhamento então por exemplo você tem um módulo em que você tem uma mentoria comigo em que eu te explico toda a estrutura de como funciona a licitação o que você precisa para se preparar nós vamos levantar a sua documentação juntos e organizar toda essa documentação de SICAF qualificação técnica e assim vai para que você possa estar preparado para participar de uma licitação tem um outro módulo que já conta com uma assessoria jurídica então que além de toda essa infraestrutura você ainda tem um advogado à sua disposição para tirar dúvida de todos os editais e para te ajudar se você precisar entrar com recurso que o Felipe sabe que é uma coisa bem comum de licitação a gente precisar desse suporte jurídico para muita coisa e além disso nós temos toda uma estrutura que nós estamos montando que vai começar a partir de março em que dentro desse radar de licitações nós teremos especialistas em outras áreas ligadas à licitação fazendo tutoriais a serem enviados para os nossos assinantes para eles acompanharem e se cada vez mais se aprofundarem no que é uma licitação e principalmente em como vencer uma licitação porque não é só documentação não é só escolher a licitação é você pensar na estratégia para você conquistar aquele objetivo aquele nicho que você segmentou é você pensar em aonde você vai atuar e também algumas questões logísticas quem é o seu parceiro logístico como é que você faz para ter um melhor aproveitamento de papel que eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo como que eu faço o melhor aproveitamento para isso aqui o que eu posso administrar então toda essa logística todo esse processo nós vamos estar passando e auxiliando em cada momento nós já tivemos no radar de licitações dois resultados no ano passado muito bons nós tivemos uma editora que está trabalhando com a gente também nessa estrutura da assessoria jurídica ela tem um ponto mais completo e que ela conseguiu uma seleção de 29 mil exemplares isso foi fantástico e a segunda foi na área cultural que nós tivemos uma editora pequena que é a editora MoMA e ela conseguiu uma lei de incentivo dentro da lei de incentivo ela conseguiu um edital cultural para desenvolver um projeto que ela tinha montado de uma exposição de Monteiro Robato então nós estamos já mostrando em pouquíssimo tempo que se você tiver a preparação correta e se estruturar em termos de estratégia você consegue você consegue não vou dizer competir de igual para igual para as grandes porque não temos esse objetivo mas pelo menos você consegue a sua fatia o seu caminho alcançar os seus objetivos e aos poucos é como o Felipe falou é uma estratégia a longo prazo você consegue primeiro se estrutura faz uma coisa melhor consegue um segundo entra para um PNLT tudo a gente tem que pensar como um grande processo para você estruturar a tua empresa a tua editora em outro patamar isso aí muito bem queria agradecer a Natália e o Felipe pela participação aqui a gente ainda tem nossas indicações da semana a gente faz aqui sempre no final do programa algumas indicações que possam ser culturais livros séries filmes que a gente que aqui o pessoal indica para a gente mas primeiro a gente vai para o nosso momento MVB e a gente já volta com as nossas indicações a gente está aqui no momento MVB que vocês conheciam como momento Metabooks mas mostrando novos caminhos chegando e a gente está aqui com o Edmar e aí Edmar tudo bem? Oi Fábio tudo bem e você? tudo certo e aí me fala um pouco do que esse do pouquinho do que foi o ano passado e para onde está apontando agora é MVB Fábio a MVB é uma empresa especializada em tecnologia e informação para a área do livro e a gente viu até motivado pela pandemia um movimento muito grande em direção a informatização a tecnologia principalmente das pequenas empresas então a gente viu um movimento muito grande pela Metabooks de entrada de pequenas editoras de pequenas livrarias a Metabooks eu sempre digo é uma é uma plataforma muito democrática uma livraria que assina a Metabooks ela recebe as informações em tempo real das editoras ao mesmo tempo que os grandes grupos livreiros enfim e nesse ano a gente continua vendo um movimento grande de investimento a gente acredita que a gente continua crescendo bastante a gente está lançando a PubNet que é um novo produto é um sistema de automação de pedidos entre livrarias e editoras então a PubNet funciona como como uma uma integração entre o sistema da livraria com o sistema da editora e realiza em poucos cliques todos os trâmites para fazer os pedidos de compra de livro a editora aceitar o pedido mandar nota fiscal enfim com tudo para para dar mais agilidade mais mais confiabilidade e rapidez nesse processo é isso aí com mais informações a gente é só procurar o Edemar também ou entrar no site da MVB que a gente colocou aqui na descrição do link tá bom que seja um ano melhor quer dizer em 2021 muita saúde para todo mundo vai ser vai ser Fábio saúde para todo mundo pessoal obrigado até mais e aí vamos para as nossas indicações começando com com o Léo e aí Léo qual que é a sua indicação desta semana olha eu assisti numa tacada só a série os últimos dias de Gilda no Globoplay fantástico 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 é muito boa é muito boa inclusive ela ganhou prêmios no Festival de Berlim a primeira série brasileira a ganhar prêmios no Festival de Berlim ela tem esse nome de série pode dizer porque são quatro ou cinco episódios muito curtinhos e que juntos fariam um filme mas eu recomendo muito essa série eu gostei muito ela trata ela se passa no Rio de Janeiro numa comunidade que é aos poucos dominada por extremistas religiosos e tem essa figura da Gilda que é uma libertária maravilhosa e que ela é o tempo inteiro confrontada por esses extremistas e é fantástica a série eu gostei muito 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 mesmo e me identifiquei muito com Gilda acho que vou adotar este nome e você Maju eu vou indicar um livro que é Pet Para Dois da Bete Leary foi lançado no Brasil pela Intrínseca é um livro de chiclete mas ele trata de relacionamentos abusivos de um jeito muito delicado então é um livro muito muito bom vale muito a pena ser lido Natália você quer indicar alguma coisa para a gente? ai eu vou indicar mas eu vou acabar indo para a área de negócios porque nos últimos dois meses eu tenho lido muito sobre isso tem um livro que eu estou apaixonada que foi o último que eu li essa semana é A Startup Enxuta do Eric Ries ele fala maravilhosamente bem o que você precisa dicas práticas de como você ser bem sucedido sem desperdiçar nem seu tempo nem recurso então para mim está sendo uma leitura fantástica e que está sendo cabeceira eu estou anotando um monte de coisa do que eu vou aplicar de agora em diante muito bom e você Felipe tem alguma indicação para a gente? eu tenho sim Fábio uma série de reportagens que a Piauí vem publicando desde novembro é do João Boreira Salles sobre a região amazônica então agora na edição de janeiro já é a terceira a terceira reportagem da série e eu super recomendo eu acho que é uma série que traz ali muita informação um assunto cada vez mais relevante para o Brasil e para o planeta então se chama Arrabalde essa série de reportagens na Piauí de novembro de dezembro de janeiro não tem informação se vai continuar agora em fevereiro também eu queria fazer uma indicação rápida obrigado Felipe de um podcast eu adoro e eu descobri faz pouco tempo me indicaram que chama desculpa em inglês gente mas é ótimo para você treinar que chama Smartless é de três comediantes que eu não sabia de nome mas um chama Jason Bateman Sean Hayes e Will Arnett são caras que você não sabe pelo nome mas você fala ah tá mas o que é interessante assim a premissa deles é que cada um traz um convidado e os outros dois não sabem então assim e uma das melhores é do Paul McCartney então você imagina a gente estar aqui e eu falo assim então o nosso convidado de hoje é um Sir e é um ex-Beatle então assim é uma série muito legal eles são comediantes então é super engraçado mas um deles é músico então assim é algo super interessante vale a pena procurar chama Smartless e acho que é isso por essa semana queria agradecer a presença dos nossos convidados o Felipe Poletti e a Natalia Vieira muito obrigado até a próxima e a apresentação foi minha Fabio Herrara com o Leonardo Neto e o Majo Alves muito obrigado às presenças de vocês e a edição é de do Gil Luiz Mendes da Central 3 obrigado gente nem deixou eu perguntar se temos um programa hoje Fabinho temos um programa? é pra terminar temos sim muito obrigado gente até a próxima segunda-feira a próxima Tchau 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 Tchau